Namaskar Namaskar Buddha Samadhaik Television को कारिक्रम बुद्धराइज मां यानला हिश्वागा छा आजको नया स्रिंखला मां उपस्तिद्छो मां प्रतिपाचार्या Buddha Samadhaik Television को एसा ही समय मां हमी उपस्तिद हुने गर्शों फरक फरक प्रस्तती रा फरक फरक समय संगा सम्मंदित रा फरक फरक परिवेश रा फरक फरक समयानुकूल का बेक्ति हरु संगा रा विशेस गटना क्रम संगा हमी एस विशेमा कुराकानी गर्ने गर्दशों आज हमि एसतो छेत्र को विशेस प्र्यास के परिभ कर्दशों और बेक्तिना को फर्क फरक 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 करने गर्दशों Mas, esta cidade, Luminí Pradés e Rupandei e Búdhul-cetra, é muito importante para o mundo. Então, eu quero agradecer. Olá. Olá. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. o que é que vai começar? Ou seja, o que é que vai começar? Como fazer isso? Como é que vai começar? Em vez de falar sobre a Buda-televisão, em vez de falar sobre a Buda-televisão. Especialmente, em vez de falar sobre Buda-televisão, em vez de falar sobre a comunidade do meu lado. Eu estou em vez de falar sobre a comunidade. Porque ela ganha de ficar com o tempo, e não é, não é isso que você tem de ficar com a minha vida. Ou seja, você tem de ficar com o tempo que você faz com o tempo que você faz com a minha vida. E quando o meu é que você está em casa, o que você está em casa, Eu vi em 2003, eu tive um grande grande fonte de vida, e tive um trabalho de formação de vida no mundo. E durante a década de 18 anos, eu tive um livro de NEPALE, em um livro de 32 ou 33 anos, mas eu tive um livro de NEPALE. E o livro de NEPALE foi um livro de NEPALE. Então, a gente não coloca mais no caso da necessidade. Então, a gente não está fazendo isso, eu sou um estudante de dental, ou seja, eu estava fazendo a família do Nepal, eu estava fazendo isso e tinha sido conhecida. Então, isso aconteceu. Isto o caso, se não se tornou em uma relação à periferia da butol, se tornou um hospital em um hospital para fazer um hospital, com isso que eu tenho feito um hospital. Mas se tornou um hospital para fazer um hospital para fazer um hospital no mistério. O que é que isso acontece? O trabalho é um paciente, quando a gente se tornou um hospital, que as doutes, as doutes, são do preventiva dentista. Portanto, isso é uma coisa que você já faz. Quando você já faz. Você já faz isso. Então, você já faz a coisa que você já faz. Você já faz isso. Então, o tempo de ter uma experiência de uma pessoa, mas está sendo um trabalho no Nepal. E a gente trabalha com os escolas em escola. E o tempo de ter uma experiência satisfeita, o que aconteceu? em que se damos na descrição desse momento, não sei se de falar, não sei se a malha. Por isso, o pessoal diz que era, era incompreendente o corpo os prêmios, mas o pessoal, era necessário que morrer do corpo, por isso, o que tinha que fazer? Não sei se, eu fui virar um amigo dele e amigasado para o corpo. Agora, eu estou aqui para um dentista, Então, o NEPALE é um evento de Dental Agenist, também um evento de Dental Agenist. Então, o que é que você está fazendo? Por isso, o que é que você está fazendo? Como é que você está fazendo o que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Então, em Nepal, eu sou uma dente de dentista e do dental. Eu estava em um corpo de 100 pessoas, e eu estava em um corpo de 100 pessoas. Eu estava em um corpo de 100 pessoas, e eu estava em um corpo de 100 pessoas. Então, a gente não tem mais de boa vida, mas não tem mais de boa vida. Então, o que é isso? Então, isso é bom. A gente vai fazer um médico que nós temos um hospital de dentistas e a gente vai fazer um hospital de dentista. Então, o que é isso? Não vai fazer um hospital de dentista. Há um hospital de dentista, ou seja, no hospital de dentista com a comunidade. Então, a gente tem que trabalhar em uma lei, tem que trabalhar em prevenção na dentista. Essa é a gente não pode ter mais de renta. A gente tem que fazer isso aqui no Brasil e no Brasil. A gente tem que trabalhar em Portugal, porém no Brasil. A gente tem que fazer uma vida de uma lei com o dente. Tem que fazer isso. Então, tem que ter que fazer isso. Tem que ser eencial, tem que ser. As pessoas izquierdoas ficam assists now-se. Nas refl Vorsas do Ír Sivoco elean-lo. Depois de um vídeo que costumam em casa, um lugar em casa, um banheiro em casa, um banheiro em casa, um em casa, um barra-cárdia, um banheiro, um banheiro, um banheiro em casa, um banheiro em casa. Então, a gente tem que fazer isso. Então, isso vai acontecer com as duas questões. Por isso, há uma coisa que há a segurança. Mas, isso vai acontecer com as duas questões. Então, há uma coisa que sejam trabalhando. Tem uma coisa que não há de fazer um trabalho que saque para o NEPA. Nós temos que fazer um trabalho de um trabalho para a dental. E o Pela Sola, que há um trabalho que saque para fazer um trabalho que saque para fazer um trabalho. O que é o que é? Eu acho que essa corrida é uma mágica. Essa é uma grande guia, e também... Essa é a gente cada uma mágica. A questão é cada uma mágica, mas a gente está mais até alguma coisa já? A questão dos médicos são a maç alegria até para ter a garantia ou ser a maçaria? Então, a questão é uma mágica, isso existe por um período de trabalho como eu estava no poder de ter um sistema foi feito por uma maneira de ter um período de trabalho um modo de ter um mundo mais há uma situação impregnada Eu queria crescer, o mesmo tempo que eu estou interessante essa ajuda de um mundo. Não se sentou para a terra, mas se sentou para a terra. Se sentou para a terra, foi por astuto, por que será? Foi quando está a Wojtyno. Depois disso, a gente nãoED. Nos entresam, às vezes, se precisamos de um problema muito, a gente não precisa de um problema, a gente não sabe de um problema na hospital. Mas o que a gente não precisa fazer? Então, a gente não precisa de um problema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que é? O que é? No time de realizar o governo, não pode ter tempo. No time de realizar o governo, não pode ter tempo. O que é? No time de fazer isso. Então, não pode ter tempo. Não pode ter tempo. Então, o que é? Isso significa que essa consciência é uma hora que eu vou fazer uma manguinha. Mas a manguinha não se torna a pensar ou não se torna a manguinha. Isso é uma questão. Essa é outra questão. Enhança-se a melhor que o dia, pois assim nãohardou, mas como retirou a humanidade. Isso significa que quando a pessoa está chegando à casa, ela e Бог, ela vem logo, quando chega à fresco, ela vem com mais de restos. Aqui na minha vida é a preferência e quando a pessoa fica mais de restos, ela é a preferência. Por isso, nós vamos um grande a propósito. Porém, você tem que falar sobre isso, como é que você fala sobre isso. tem que ser proibido de que nós temos no país, mas sempre temos o trabalho de grande empresa, com as companhias, como as pessoas estão no país disponíveis, todos os lugares que possam, as pessoas que possam, as pessoas que possam, as pessoas que possam, e o que acontece é? Como as pessoas que não estão no país, Você não sabe que você não sabe, mas é que você não sabe. não pode aprender, não há mais o trabalho pela pública, mas nós nós estamos procurando na parte da sua criação e do que acredite. Sigo pela dente ou na porto de corto que o que fazemos? Nós temos alguma coisa, os começamos a conversar, pode ser publicamente e se relacionar ou nos sem isso. Mas nós ouvimos todos os homens. Nós pensamos que nos cairmos de todos os homens, que nos cairmos em paz. Esses são mais iguais. o mundo se torna a sua vida, mas naquele dia, o mundo se torna a sua vida, a sua vida, se torna a sua vida, o mundo se torna a sua vida. Mas, agora, você está fazendo isso, mas também está sendo conhecido, mas depois de ver que a gente tem que se torna a sua vida, a gente tem que se torna a sua vida, tem que se torna a sua vida, Como são as pessoas que estão no qual é? Como são as pessoas que estão no futuro? Como é que estão no futuro? Primeiro, eu acho que temos uma lumiínea de pardes, que é uma luta da Nepal, que tem alguma coisa que tem que entrar em pardes. Essa pardes pardes é uma grande grande grande. O que é o que é o que é? Nós falamos sobre o que nós vemos e o que vemos. No mundo tem muitas pessoas. Para que essas pessoas não conhecerem, não conhecerem. E eles não conhecem. Eu estou fazendo isso. Mãe me está devido a fazer isso. Então, nós temos que ter a vida em nosso país, que tem que ter a vida de água, de água, de água, de água, de água, de água, de água. Ou seja, alguém tem que ter a vida em um espaço, ou seja, tem que ter a vida em um espaço. Mas, nesse país, há uma vida em um espaço. Mas, não há o conhecimento que se conhecem, mas, em público, se conhecem o conhecimento que se conhecem no seu corpo, ou se conhecem no seu corpo, ou se conhecem no seu corpo, ou se conhecem no seu corpo, então há três ou quatro coisas. Esse é o caso, que nós temos que sermos com os olhos de vida, Por isso, as pessoas são muito humildas, ут do movimento alimentar e que tem uma espécie de sangue muito ruim. A pessoa entendeu que, a ninguna parte, a nossa fia, a nossa infância, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, que faz um problema, de uma forma bem difícil, como isso aconteceu, com uma espécie poems com a espécie de sangue, o que o que há, a família, trama o conhecimento para chegar até não, então eles tem que chegarem na cabeça, que os seus irmãos, o meu irmão com o meu pai, a sua família vai passar lá, então eles não me acham, mas o que eles estão indo até agora, eles estão indo para o máximo e eles estão indo para o máximo, Tudo de bom a gente pode fazer sua cerveja? Para isso, nós temos devemos dar uma cerveja, a dica da cama no coração está, se derrindo uma cerveja, não tem a chance de se morrer, não tem a chance de descanso, tem a chance de ver ou ser fio e grave. Ou seja, senão não tem mais da cerveja? Tem a chance que se sentar que se senta em forma, Então, eu sou tão fácil. É a pessoa fácil sentir melhor, mas nada. Eu se acabei didê. Mas pode ser refazido a diferente forma. A gente sabe muito. Estou lendo do interior. Estou também isso. Sefullmente est homosexuales, estou feliz e aceit aparece como esse crutchorro. Se Anchieta mulher, Mas eu conto, já o especialista, que é, eu sou pedido. Assim, todos os meus filhos têm sido a especialista, onde tenhoaluado a minha criança, você pode estar levando um dedo. Então, aqui você é uma garota que começou, que a partir desse acordo com isso. O que é que você viu no caso, é que é que você viu no caso, ou não? Por isso, no caso de cáncer não ocorre, não ocorre a doença, não ocorre a doença, não ocorre a doença, não ocorre a doença. Outro-túrpura, quando acontece, quando ocorre a doença, não ocorre a doença, não ocorre a doença. A gente não tem que ter uma doença e não tem que ter uma doença. Como isso, todos os se tornam a dor. Então, o que acontece, é que a gente tem que ter uma doença e a gente tem que ter uma doença. As dentistas, dentistas devem ser o ricolto. Por aí, tantos vão ser um tipo de dentista do intestino. Por que agora isso a gente já fazemos então. E então temos certas outras pessoas com muitas doutras. E quando a gente responde, eles começam a ver que essas duas doutras. ... ... ... ... ... o alimento e o sul que vai ter sabido que tem isso. se forneçajut o que torne o mesmo tempo, eu gostar de que em si, se parece alguma coisa, quando estamos fazendo o emprego, vamos fazer isso, por alguma vez vem nos alcança? Para não ficar af vì, Quando estamos fazendo a repróição, para fazer isso, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quando vem em que cinco anos, A CIDADE NOVA PORQUE Então, nos olhos da minha boca não sejam sentindo. A boca da sua boca, nos olhos da minha boca. Nos olhos da nossa parte, nos olhos da sua boca. A boca da minha boca deve ter que fazer comida. Então, nós podemos comer. Quando a minha boca não pode comer, nós não podemos comer na sua boca. e não se preocupa, se não se preocupa se preocupar com as coisas-segurados. Mas o mundo inteiro faz o problema, sempre nos confuso, e sempre houve um problema. Então, o que acontece? O mundo inteiro, 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 o mundo inteiro. mas o que é possível ser capaz de ser capazes de ser capazes de ser capazes de ser capazes. Você sabe que na verdade há muito tempo de esse trabalho, mas há muito tempo de ser capazes de ser capazes de ser capazes de ser capazes de ser capazes. que o mundo está falando sobre Ramrabay, com a medyam ou não, como um momento de ter que ter que ter feito com relação ao mundo, como um movimento e ter que ter que ter feito com relação ao mundo, ou a ter que ter feito com relação ao mundo. Como é isso? Já estou falando muito sobre isso, mas que todos os estudos são chamados de um dos meus e-mães. O que é que acho que é que realmente o mundo tem um problema, que é que você precisa de um problema de um problema. Como estamos muito a gente, nós temos um problema de ser em 50,000 anos em um lugar de nisso, de ser em 300,000 anos em um lugar de ser em 300,000 anos em um lugar. Mas então, como é que é que tem que ser, que é que tem 10 anos ou 20 anos, um problema de ser em 10 anos e temos um problema de ser muito forte, Não é possível, não é possível. Ou seja, não é possível fazer uma coisa. Nós somos capazes de fazer o que a gente está fazendo a dental, a gente está fazendo a saúde, a gente está fazendo a saúde, a gente está fazendo a saúde. Não é possível, mas o que acontece? Nós temos que fazer um tempo, que se torne a grama e grama. os convidados no Brasil. Nos movimentos no Brasil, nós temos um problema para nós. Um momento, eu estou fazendo isso nesse dia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Não se chama de escola, não se chama de escola e não se chama de escola, então se achou em todos os escolas. As escolas, os pais, os pais, os pais, as escolas e os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, todos os pais, então a casa tem muito desciado para essa escola. Então, que aconteceu? E eu falei antes, quando eu estou fazendo viel-dumas, eu vou fazer o que eu fiz, eu fiz com as mãos de quatro, ou a gente tem کا um pouco para você vir com a tata, ou aqui você vai. Ou seja, eu sou a nossa mãe e eu não gostei. Eu gostei do nosso trabalho. Mas então, depois eu vou fazer parte de comer aqui e eu vou cobrar R$50 para você. O que é isso? Eles aí estão olhando o nosso corpo. Então, muitas vezes surgiu da criança. A criança não tinha um problema. km em conhecimento para a criança. Os olhos se eles ainda eram e os olhos. Em conhecimento? Só que nós pasamos na Népal. Essa coisa não há em que não. Por isso é um ministro. A gente acaba em casa, Obrigado por assistir! So, então, há algum problema significa que há um problema que há estado em que há um problema. Mas nós temos que um problema diferente por um problema diferente. Mas temos que fazer um problema diferente para os hospitals. Os problemas que têm que se romper no mundo. E se formam com tanta saúde, então não lembro na rua. Não se formam com tanta saúde. Então, o que você faz isso com essa? O que você faz isso com essa? Eu acho que a gente se vê no hospital e não tem muito sério. O que é isso? Então, se torne os olhos, se torne os olhos e se torne os olhos, se torne os olhos e se torne os olhos. Então, é uma coisa que está acontecendo. No final de uma colina, todos eles estão fazendo um trabalho, que é um estillamento. Então, eles estão fazendo um estillamento. Então, eles estão fazendo um trabalho de qualquer mundo. Esse é o que o mundo só faz um trabalho para ativar. Para ativar um trabalho, temos um trabalho para ativar e ativar. O trabalho para ativar, temos um trabalho para ativar. Isso significa que todos os outros estão prontos. Os outros estão prontos. O que é a minha vida? Então, hoje, nós temos 100 pessoas que são um grande almoço onde estamos. Nós somos um trabalho. Nós somos um trabalho. O trabalho de um trabalho. O trabalho de um trabalho de um trabalho. Há dois grupos de autoridade sobre a situação geral do nosso trabalho. Então, o que acontece, é que nós fazemos uma doença de uma doença de uma doença. Eu estou pensando na cabeça, para mais de um nível que não se cache. Para mais de um nível que não se cache. Para mais de um nível que não se cache. Que é isso? Então BAM é apenas uma mídia precisa. Conhecido e a publicidade. Bem, é uma ciência. Não tem a publicidade. que isso é importante. Eu falo que é o que tem feito. Primeiro, a partir do Adharingut o Hospital de Adharingut, ele tem um hospital em um novo plano. Assim, eu falo que assim, ele tem um aumento de cuidado, se você pode sair com o local, se você quer fazer um hospital em Nepal, que seja um hospital em Adharingut o Hospital de Adharingut, ele tem um hospital em um hospital em um novo. Eu lhe disse, eu não sei o que é. o que é a questão maior de trastecimento? Uma é parte que eu conheço. A questão maior de trastecimento, ou não conhecimento, ou não conhecimento como chave. Eu estou fazendo tomas, e deve ser conhecido. e vamos ver. Então, eu tenho um batu. Não conhecimento, ou não conhecimento, mas em economia africana, são conhecidos como chave e não conhecimento. Eu tenho terno que o trabalho de trastecimento, e! O trabalho de trabalho de trabalho de trabalho, é preciso saber que o trabalho é o trabalho, o trabalho é preciso funcionar. O que é o que é o que é o que é? Eu falo, tem tudo. Mas todos os filhos acionam. Eu falo, tem tudo lá. Então, eu falo, estou agindo, no meio da saúde. Quando eu falo, o público… Se quiser ficar com os participantes, eu não sou tão feliz. Agora, eu estou a ver com você. Eu estou a ver agora, mas não estou a ver. É isso aí. O que você precisa fazer isso? Não, então eu vou falar sobre isso. A primeira coisa que eu conheço, que eu conheço muito tempo, ou que eu conheço muito tempo, ou que eu conheço muito tempo, ou que eu conheço muito tempo, eu conheço muito tempo, que eu conheço muito tempo, que eu conheço muito tempo, que cura uma forma de asimos, ou que as eu conheço o mundo, mas nunca temos que virar uma forma do que o restante do que opra. Pois assim, um tempo, que temos queins sucmostrescitos, agora eu digo que a gente precisa de Meer, ela precisa improvisar e pode ser usado da água por dentro da água e os outros também possui um vinte, mas não pode ser usado no seu enticepcio então a gente precisa de Meer e-mude a gente precisa de menos rir depois o que acontece é que tem que se fazer a água para o fio Mas agora, você consegue comer o producto do B&B de brancos, Porque podemos ver o brancos brancos, O que é aqui é irei verão? Vocês falam que o brancos estão após o nosso brancos, O pronto é esse brancos aí! E onde? E no mínimo né o glúin espão é realizado o o que é a loja de brancos. Eu te permetterei de fazer o uso como saradinha dach e talento da metadeionada assim. Então, você deve fazer um dentista ou um dentista de clínio, essa é o meu antigo, eu precisar fazer o uso de coisas da minha família, eu precisar fazer o uso como seu nosso corpo e o uso de limão. Mas só com e��,inas-câradiaFI, materiais de piel e liber income. Está no momento está ihtilllenho, não é o queusz講a. Que esta oakbra é clandinha e sejaờito ao morrer do desenvolvimento. Essa álambra, ela está emнал que está ferro, estava morrendo um enfermo para o morrer appeal para quem puder知, qualquer coisa não acontece. Então está tudo, Então, nós temos que descançar a cabeça e descançar a cabeça e fazer isso para fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Porém, você já está fazendo isso. 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 Sim, então, você está fazendo isso. Hoje, agora, nós estamos fazendo isso. Hoje, nós estamos fazendo isso. Agora, nós estamos fazendo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.